Pô, esse bicho é muito chato. Vai acabar 4 segundos. 1 segundo. Acabou, mas fez. Ih, não, voltou aqui. Ué, acabou, mas tem mais. Acabou, mas não acabou. Eu acho que é. Não tem o tem, mas acabou. Esse é o acabou, mas ainda tem. Eu acho que é isso aí. Entendi. Seja muito bem-vindo, meninos. Seja muito bem-vindo, meninos para mais um episódio de V-Rising aqui no Omni. Eu sou Mancha. Eu sou o Vito. Cansado. Cansou, Vito? Estamos fazendo várias coisas aqui. Estamos de roupa nova. Estamos de tudo novo. Vamos conversar desse seu like, desse seu comentário, que hoje é dia de maldade. E vamos que vamos. Todo dia é dia de maldade aqui no V-Rising. Todo dia é dia de maldade. Com alguém, com a gente ou com os outros. Essa é a minha roupitia nova. Triste é quando é com a gente, né? É, pois é. Não é muito diferente da outra, não. A sua tem um borogodó diferente. A minha é ridícula. É um borogodó diferente. Ah, é rodado, cara. Ah, que bonito. Rod aí, rapidamente, pra gente ver os efeitos da sua saiote. Se eu sai... Ah... Ah, muito bonito. Vários pretendentes que o senhor vai receber. É claro, óbvio. Não, o teu personagem sabe que ele fica sempre com o pescoço parado. Então é... Pra não... Ah, muito bonita essa saia rodada. Ah, gostei. Pois é. Podia ser precisado. Acho que ia ficar mais bonitinho. Isso. Vou construir aqui um olho de morte. Vai ficar aqui entre os nossos dois... E aí, garoto. Que que você tá vendo? Dronos... Pra gente ver as incursões da fenda. Isso. Tem um esquema aqui da fenda aqui do lado do... Vindas da Fortaleza Oeste. É, e... Vindas da Fortaleza... Do... Do... Do teleporte. Isso é vacilo. Tem sete minutos. Você quer ir lá? Nunca fui nessa porcaria. Aliás, a vez que eu tentei ir, eu estava... Teveramente... Desnivelado. Como eu falo, underlevel. Ah, é a verdade. Deixa eu reivindicar aqui. Vamos lá. Tamo aqui, tu tá aí. É. A gente vai lá apanhar o cadinho e a gente já volta. Pô, não é? Não, vocês vão com a gente. É... E a vergonha? A gente passa no crédito ou no débito? Eu sei lá, cara. Pix, que aí é instantâneo, né? Pois é. Pode ser. Pode ser, né? Tá bom. Vamos lá. Vamos start-up, parando. Cadê? O senhor já pegou o sangue Draculim? Nunca peguei. Em morte. É morte? Nunca peguei. É. Tem um pessoal aqui. A mão do Drácula. Tem dois. Faz sentido. Ah, ótimo. Eu errei o botão. Tá vindo uma galera aí. Ninguém chamou vocês, não. É, brincadeira era pra porra. Eu tô pegando bagunça. Mostra, por que que eu não peguei a poção de resistência que é o fogo? Ai! Rapaz, a magia tá doída, hein? Não é? A tua, né? A minha tá menos pior. Show de bola. Show de bola. Tem uma galera ali, ó. Tem um pessoal ali, ó. Desavisado. Tem um desavisado ali, ó. Draculim 40 e pouco. O cara não espera nem eu encher meu sangue. Eu achei que eu ia tancar os caras sozinho, enquanto o senhor... Cuidado com as sucubus. Ah, tô sabendo. Elas fazem um feiticinho de... É. Feiticinho diferenciado. Droga. Ih, eu usei do senhor. Te protegi aí, hein? Depois tu fica falando que eu nunca fiz nada por você. Não, o senhor já me ressuscitou. Eu sei diversas coisas, ó. Essa daí eu não posso cantar, não. Não pode, não. Tem um negócio ali. Rapaz, tô nessa necessidade aí também do Sanguine Regeneration. Tem um... O que que é aquilo lá? É o que a gente tem que destruir, eu acho. Temos cinco minutos, inclusive. Caraca, vai dar tempo? A gente só vai descobrir vento aqui. Ah, droga. Cadê? Cara, não era isso que eu tava... A que eu me referia, não. Tem um negócio aqui, ó. Aqui onde? Peraí que eu não estou vendo o senhor. Ah, é um camarada aqui fazendo um hololô aqui. Vai lá, pau nele. Já foi. Foi também. O senhor já pausou ele, já. Era pra ter uma galera, pelo que eu li, meio que vem uma entidade, vamos chamar assim. Ainda tem um rastro de magia apontando pra lá, ó. Tem mais galera aqui, ó. Tá vindo gente, tá vindo gente. Ah, você já chamou a gente. Rapaz, a gente tá meio bruto, hein. Tô achando também, tô achando, tô achando forte demais. Peguei um fragmento assustador ali, hein. Agora, cuidado. Tá galera aqui dentro. Trabalhador 40. Bom. Era pra ter um camarada. Era pra ter um camarada, é... Meio que de sangue. Num esquema... Num esquema de mestre. Tem um camarada ali, ó. Rapaz? Chegou a galera aí pra festa, hein. O senhor chamou? Não, o maluco envolvou aqui um galerão. A galera não trouxe nem o... Festa americana aqui, né. Trouxe um... Um doce, um salgado. Só veio comer. Ai, ai. Uh, errou. A gente chama... Eu consigo chamar a galera pra festa também, né. São só vocês, não. Ó, de onde vocês apareceram? Cara, tem um negócio ali embaixo. É um cultista vampiro, lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo matar ele. É ele que tá chamando a galera, eu acho. O bagulho vai ficar ruim aqui pro meu lado. Peraí, tô chegando, tô chegando. Cadê? Morri. Morreu? Tomou uma machadada no lombo aqui. Calma aí. Calma aí que tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Ou como diria minha mãe, tá tranquilo, tá apavorada. Aí, quebramos o negócio aí. Pô, tô... Que dá, camarada, não tem cuidado com as coisas, hein. Pois é. Olha o fragmento assustador aí. É, tu olha pra ele. Toma um susto. Tem uma tenda aqui, cara. Tem uma tenda do Sheik aqui, eu não sei... Segura pra desbloquear, isso é um baú? Faz aqui, ó. Fragmento assustador maior. Aí. Aí, ó. Aí, ó. Mas é o fragmento que é maior ou o susto que é maior? Não sei. Acabou? Esse é o tal do Stigian Shards, né? É, o Stigian Shards. Em inglês, é isso aí. O senhor nem pra agredir os objetos, como quem não quer nada? Eu tô querendo ver qual é o objeto. Eu acho que não vai sair daqui, né? Eu tô mais preocupado com... Com o lugar aqui, essas excursões de fenda aqui. Meu sangue não tá... Grandes coisas, não. Vai ficar de dia, mas aqui pouco importa. É, aqui meio que pouco importa. Tô com um litro. Tamo com um minuto aqui, eu não sei o que é pra fazer. Tô rodando. Cara, eu acho que era isso mesmo. Não, tem mais coisa. Ainda tem o final, que é meio que um mestre de sangue. Mas isso aí eu não tô sabendo, não. É, que aí ele pega meio que uma característica de algum mestre. Que a gente já tenha lutado. A magia tá apontando pra cá. Aí tem um malandro aqui, ó. Tá apontando... Ai! Ei! Vocês não podem se transportar pra fora do meu ataque, assim. Até falo de educação. Ai, de novo. Onde é que você tá, cidadão? Eu tô na porta aqui. Tô lutando com os leões de chácara. Eles voltaram. Você não se ligou na parada que eu falei, né? Eu me liguei, cara. Eu só tava apanhando. Aí fica difícil de se ligar quando você tá apanhando. Ah, entendi. O senhor tá indo pro lugar e eu tenho certeza que o senhor vai conseguir. O senhor, pô, eu tenho fé pra caramba no senhor. Ainda bem que o senhor... Alguém acredita em mim. Você vai conseguir, eu tenho fé. Agora então que eu cheguei... Pô, esse bicho é muito chato. Vai acabar 4 segundos. 1 segundo. Acabou, mas fez. Ih, não. Voltou aqui. Ué. Acabou, mas tem mais. Acabou, mas não acabou. Eu acho que é. Esse é... Não tem o tem, mas acabou. Esse é o acabou, mas ainda tem. Eu acho que é isso aí. Entendi. Meu irmão, que negócio é esse que... Eu sei lá, cara. Um negócio do céu aí, eu não sei o que que é. É a magia desse Zé Ruela aí, ó. Ah, desse Zé Ruela aqui. O lançamento, tal qual o Choro, também é livre. Veja só você. Ai. Me atordoaram. Ai, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Opa, pa, 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 pa. Esse cara aqui que faz essa magia. Esse furacão de sangue aí, chato pra caramba. Foi. E aí, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Ah lá, vai quebrar. Vai quebrar? Quebrou, mano. Malandro, eu preciso de sangue, pra ontem. Eu também tô meio que na merda. Eu já usei o 97% que a gente tinha. O cabra lá, o nosso amigo. Agora que eu acho que é o mestre de sangue que você queria. Tem uma alma de sangue menor aqui, ó. Ah, então é isso aí. Se eu tiver dentro com 800 mF de sangue, eu acho que vai dar ruim. Eu tô com 2 litros e 100, o senhor quer dividir. Só deixa eu te dar uma mordidinha. Cara, acabou de mudar pra 1 litro. 1 e 200. Não, tu fica aí. Eu tô aqui. Não é muita coisa. O senhor sabe que sempre pode dar uma mordidinha, né? Eu aqui... O senhor me conhece. O que eu vou fazer? Bobagem. Tu foi cair dentro do cara lá? Eu tô pegando as coisas aqui. Calma aí. Ai, meu Deus. Tô chegando. Desde que ele não pareça magia, tá valendo. É o... O Tristan. Ah, tá ótimo. Cara, eu vou sugar esse... Esse... Monsergo aleatório aqui de 100%. Vai lá. Ai. Pera aí, moço. Cuidado que esse troço aí se machuca. Ai, ai, ai. O campeão da casa própria aí. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, morri. Ih, rapaz. Agora ficou ruim pra mim. Vai, vai entreter ele enquanto eu volto? Pode ser. Eu posso fingir que... A gente brinca de Scooby-Doo aqui enquanto você volta. O senhor finja que eu tô perto. Que o portal aqui é perto. O portal aqui é do lado. É. Calma aí, calma aí. O problema é que tem o leão de chakra lá da entrada. E o problema é que meu sangue tá acabando. Só tem problema, cara. Não tem... Ah, cara. Mas aí... Até aí a vida é assim, né? É, pois é. Bora, lobinho. Sebo nas canelas. Ah, agora ele usou a... Ah, agora, agora ferrou. Tô chegando, tô chegando. Voltei, voltei. Cadê? Vou voltar, hein. Você vai voltar pra onde? Ah, não sei. Vou te... Uff. Se eu te contar que eu tô quase morrendo. Você acredita? Eu vou te pedir pra segurar um cadinho que eu já tô voltando. Pô, tinha que ter... Esse lobo tinha que ter um dash. Ah. Morri. Putz, grila. Pera aí, ele tá enchendo de sangue. Aí, ferrou-se. Pera aí, calma aí. Não, não. Ele encheu, mas parou. Vai dar tempo. Ele tá enchendo só um cadinho. Vai dar tempo. Se o senhor vier correndo, dá tempo. Pera aí. Pronto. Eu tô de olho nele. Tu enche de sangue não, safado. O senhor tá chegando. Tô chegando, tô chegando. Ele encheu só um cadinho de sangue. Aê, pronto. Já posso morrer em paz. Pô, o cara já chega na apelação também, pô? É, claro. Por que tu acha que eu morri? Não, é que eu cheguei na apelação. Achei que ele ia me dar uma colher de chá. Ah, entendi. Não, aqui não tem colher de chá não, amigo. Não vem de garfo que hoje é dia de sopa. Fez sentido? Não sei. Mas foi o que me veio na cabeça. Já diria simonar. Exatamente. Não vem que não tem. Ah, matei. Matou? Que beleza. Se eu só mato os caras que olhou no tolho, né? O que você pensa? Tá vindo uma galera aí pra cima, hein? Não ia dizer nada não, mas... Tô trazendo um pessoalzinho aí. Um amigo meu. Eu bring the body to you. É, tipo isso aí. Nós desistiram, desistiram. Desistiram. Eu tô pegando aqui o que tinha no chão. Ah, e pela qualidade do loot aqui, isso aqui é seu. Ah, então tá bom. Isso foi uma... Isso foi o quê? Foi uma crítica? Não, é que tá muito variado. Ah, tá. O senhor é que tem esse desespero pra catar as paradas do chão. O pior é que eu não posso nem... Tem um Draculim 40% aqui. Eu peguei um 70%. Por que tu acha que eu morri? Eu tava sugando o cidadãozinho quando o fato se sucedeu. Entendi. Aí ele me botou e pegou fogo. Foi uma coisa feia, assim. Não foi bonito, não. Não fica bom pro currículo o que aconteceu comigo. Entendi. O importante é que ninguém viu, né? É, ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu. Claro. Não tá nem gravando, imagina. Rapaz. Hã? A gente vai tentar passar... Fazer maldade com algum mestre. É, tem que ir lá a moça que assopra vidro, não é? Não, tem o Bane que dá a forma humana e a Gretel, a sopradora de vidro. Então vamos atrás do Bane porque, meu irmão, tô com ele entalado desde... Desde que ele invadiu o nosso castelo. Isso não se faz. É, isso. Foi ele que invadiu o castelo, exatamente. É ele que invadiu. Não foi nem um cidadãozinho aí que chamou ele pra mão. Não foi, não. Imagina. Foi ele que invadiu aquele... Aquele moleque traquinas, alguns diriam, inclusive, entendeu? O que é que o senhor faz quando o senhor tá desesperado? Corre pra casa. O que é que o senhor queria que eu fizesse? Agora, pelo menos, a gente pode fechar o portão. Se tivesse a decência de morrer na rua. Eu vou voltar pra casa porque tão me batendo. Tá bom, eu vou tá voltando também. Ah, o cara tá próximo. Da de casa? É. Eu vou só guardar as coisas aqui, que a gente tem um botão de coisa. Olha o barão dentro ali. A gente tem sangue guardado? Defina sangue. Ah, deve ter de trabalhador e o de guerreiro. Tá lá no baú, na cela. Tá. De guerreiro, guerreiro deve rolar. Vamos ver. Rapaz, eu tenho que guardar esses fragmentos assustadores aqui. Ah, isso serve pra dar... Como chama? É... Tem uma mesa que você desbloqueia... Ah, pra pegar as armas que tão quebradas, não é? Não. As armas melhores no jogo. Abre o seu menu de magia. Tem três interrogações pra cada elemento. Tem umas palavras passivas. Você gasta... Ah, tá, tá. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Gasta esses... Esses fragmentos aí. Onde é que a gente vai guardar isso? Cara, bota nesse baú... Nesses baús aqui, ó. Nesse terceiro baú aqui, que não tem nada. Ou na alquimia. Isso vai na alquimia, inclusive. Alquimia? É. Temos mais sete pergaminhos, porque pergaminho pouco é bobagem. Eu tô com um pingente de mensageiro da alvorada, mas que a gente já tem, então vou botar aqui pra... Não! Não! Tira, 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 tira! É, pra... Deixa guardado aí, pra botar nos lacaios. É o pingente, é o livro, cidadão. Pingente... Ah, o livro! Ah, então tá bom. Então pode botar. Pô, o senhor me assusta assim, eu... Pô, eu tô achando que tu tem o pingente, não que você tenha o livro de receita da Ana Maria Braga, que te dá o... Quando é que a gente dropou o equipamento? Sem ser arma. Não, se eu dropa arma. É, irmão, eu fui pra um lugar que tinha uma moça de asa querendo me seduzir, tu acha que eu sei de alguma coisa? Pô, pelo amor de Deus. É, estamos no meio da noite. O cara tá casando, a garrafa tá voando, então acho que eu entendo de alguma coisa? Não sei de nada não, meu camarada. Não é você. O que eu sei é que eu nada sei. Ai, ai. Cadê o senhor? Ah, o senhor já saiu? O senhor já tá espreita? É. Pô, dada a quantidade de gente que a gente tem agora, de lacaio, até que não seria ruim trazer ele pra dentro de casa. É, é verdade. Né? Mas aí... Pô, o cara tá... Tem uma galerinha ali. O quê? Tá perto. Ah, agora ele tá perto. Tem uns trabalhadores aqui, tem uns cavalos ali. Acho que ele tá dentro da parte de... De comércio aqui, não tá não? Aí a gente se deu mal. Por quê? Por quê? Pô, que sacanagem. Eu pulei na pele. Achei, acho que eu achei ele. Deixa eu ver. Vai. Iminente. Acho que é ele mesmo. Pô, seria bom a gente não tá com mais 38... Inimigos. Eu diria que é importante. O bom é que cachorro tá pele grossa, né? Tão batendo no meu... No meu lacaio aqui. Ah, tá. Não, não foge não, meu irmão. Já deu, já deu. Não, mano, já deu nada. O cara tava fugindo, ninguém foge não. Eu quero que a lenda do meu nome não seja conhecida. Pô, mas aí você tem que deixar alguém fugir. Não, aí são os que eu não vejo. Os que eu vejo não foge não. É assim que funciona. O senhor quer começar na covardia? Como é que isso aqui proceder? Responde a sua pergunta? Ah. Rapaz, olha que cara que... O cara tá gritando. Cara... Into the dark. Into the dark. Droga. Ele invoca uns esqueletinhos besteiros, né? Ah, não, esqueleto de armadura. Desculpa. Ah, que é uma das... Que é uma das possibilidades, inclusive. Eita, chamou um copião morto-vivo aqui. Rapaz, eu vou morrer. Morri. Tu morreu? Morri. Olha que coisa. Morri também. É, isso não foi muito bom, não. Não foi legal, não, né? Mas ele tá brigando aqui com a galera. Deixa eu ver. Vou voltar pra casa, então. Não, parou. Acabou a briga. Acabou. Acabou, todo mundo voltou pro normal. Eu acho que eu fiz uma péssima escolha. Por quê? Eu voltei pra mais longe do que se eu tivesse voltado pra casa. Cara, por algum motivo eu não tô conseguindo voltar pra casa. Ah, é o caixão. É o caixão. É o caixão, o caixão. Rapaz, que loucura. Ah, ótimo. Eu sou uma tompeira. O que que o senhor fez? Um direito ao... De tongo bem pronunciado. Eu peguei o sangue e não usei. Ah, isso aí é bom. Isso aí é bom. Eu tô lutando com camarada com sangue 21 Draculim lá que eu peguei. Não, eu estou com 70. Não tô muito longe, assim, de ser chamado de besta também. Não, mas... Me respeite. Eu sou uma tompeira. Ah, é verdade. Eu sou uma tompeira. Meu perdão. Acho que ele já voltou pro modo civil dele aqui. Eu tô muito perto aqui, segundo... É ele aí, pô. Ele tá passando aí. Vai passando a tua airbase aí, ó. Esse cara aqui? É. Iminente, é. Realmente. É ele. Eu peguei o sangue ou não peguei o sangue? Ah, caiu, pô. Ai, meu pai. Eu tô pegando as coisas... Eu tenho ficado aí com a minha dignidade. Deixa eu ver. Tá aqui com a sua dignidade. Os todos mandaram um oi. Mentira, velho. Minha dignidade não tá aqui, não. É, mas ela mandou um oi. E aí, vamos levar ele pra dentro de casa ou não? Acho que é melhor não, hein. Eu só acho que é melhor não. Vai jantar a nossa galera aí. O pessoal morre. Vai ser um... Tá aqui ele. Pode começar os trabalhos? Meu ultimate voltou agora. Vou começar aí. Tomei aqui uma poção. Porrada dele, porrada dele. Rapaz. Maluco escandaloso. Não é? Eu acho que ele vai entrar em casa sozinho. Mesmo se a gente não quiser. Cara, e se a gente só esperar? Só esperar o quê? Ué, porque... O problema é que se a gente bater nesse bicho aí, começam a aparecer essas invocações dele. A gente pode atacar um de cada vez. Ah, virou tudo junto. Ótimo. O senhor gostou do seu prospecto aí? Eu acho que não. Acho que foi... Acho que deu... Não adiantou nada. Ai, ai. É, morreu todo mundo junto também. Ah, isso aí. Família que morre unida, permanece unida. No outro mundo. Faz sentido. Eu já falei pra você que eu faço sentido, às vezes. O que é ótimo? Pra mim, tá show. Droga. Irmão, tô te tocando. Isso ficou tão esquisito. Ui. Vamos pegar um de cada vez? Digo eu enquanto ataco três. Ah, eu não me respeito. Vão me matar, vão me matar. Vão me matar, eu vou morrer. Faz isso não, porque eu tô morrendo antes. Eu vou correr, eu vou correr. Me mataram. Morreu? Vai lá, corre lá, corre lá. Morreu. Morreu. Vou voltar pra casa. Rápido, rápido. Rápido, peste. O cara demora trinta anos pra sair do caixa de chão, pô. Tá culpando a mim. Ah, meu pai celeste, é hoje. Ai, meu pai. Eu tentei. Eles estão aqui ainda. Vem correndo, vem correndo. Eu não tô vendo o Bane. Os esqueletos estão tudo aqui. Pô, tem uma saída pra cá, não é possível, cara. Acorda aí, morreu. Vem, 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 que ele ainda tá com sangue. Vem, vem, vem. Tô indo, tô indo. Ai, filho da rocafuça. Ai, meu Deus, ele já voltou pro modo dele humano. Bate nele pra ver o que acontece. Ah, maldito. Vou fazer o seguinte, vamos fazer o nosso modo covardia. Eu vou voltar na calma. Quando o senhor morrer, eu vou ficar assim, só na entrada do castelo. Pique no lugar, sabe qual é? Aí a gente... Aí quando for a minha chance, eu entro. Só fica com atenção aí que... Eu tô... Já tô chegando. Ai! Esse ai não foi bom. Foi tão ruim, não? Foi tão ruim, não? Agora foi pior. Eu não tô vendo o senhor. Agora eu tô vendo. Vai lá, vai lá. Eu confio no senhor. Vou jogar meu camarada aí pra te ajudar. Vai lá, pega o sangue, pega o sangue. Peguei. Ai. Você tá com sangue cheio? Tô, pô. Eu tava do lado de fora. Cadê ele? Não sei. Ele tá... Tem que destruir essa galera antes. Ai. Merda. Caraca, eu vou morrer de novo. O senhor vai morrer antes de mim? Mentir, mentir, mentir. Morri. Gente, como é que pode? Pô, não. Minha incapacitada. Putz, grilo. Morreu também? Morri. Ai, meu Deus. Tá difícil assim ficar puxado pra gente. Como é que pode? Eu vou levar esse cara pra dentro de casa, maluco. Pô, eu tirei mais da metade do sangue dele. Eu vi. É porque quando ele chama essa galera é que o bicho pega. Pois é. Vou chamar ele pra dentro de casa. Eu quero nem saber. O senhor fecha as portas, a gente vai trancar e ele só sai daqui morto. É, então não sai daqui. Exatamente. Uma dúvida antes do senhor proceder com o apelamento. Sim. Os nossos criados, eles ressuscitam? Ressuscitam, ressuscitam. Por que que tu acha que eu tô tão corajoso? Mas não custa perguntar, né? Não, é. Ressuscita, ressuscita. Deixa eu pegar aqui as coisas que estão no chão. Ah, tá queimando. Caguei. Cadê ele? Ele tá por aí. Muito perto. Eu perdi o rastro sangue. Ah, tá pra frente. Tá lá, ó. Tá lá. Chame ele lá, chame ele lá. Eu vou abrir na porta pra visita. Já tá aberto até. Vem, 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 vem. Vem cá, cidadãozinho. Vem cá, meu filho. Uhul. Vem. Vem. Ai, morreu. Pronto. Você acha que a gente tá trancado aqui com você? É você que tá trancado com a gente. Fecha ele aqui mesmo. Fecha ele aqui mesmo. Será que a gente tem que achar qual que é ele? Sei lá. Pode ser. Eu tô usando a magia em você. Aí é vacilo. Também tô achando. E até agora nada dos crianças. A gente paga FGTS. Segura o desemprego. Peraí, deixa quieto, cara. Porra, enche o sangue, meu filho. Ai, meu Deus do céu. Eu fui abatido. Quem será que eu abateu? Me abateram também. E agora, o que acontece? Ele fica preso aqui dentro? O que que faz? Vem lá. Eu vou te cobrir daqui a alguns segundos. Cadê ele? Ele não tá aqui, não. Ele foi embora. Cadê ele? Como é que você foi embora? Ele não tá aqui. Cadê você? Eu tô aqui. Eu tô no mesmo lugar onde eu morreu. No mesmo lugar que eu morri. Na minha indignidade aqui. Ele tá aí? Não. Então a gente não pode guardar ele. Ai, Jesus. Já voltamos. Já chega na apelação aí, maluco. Esse é o eterno. Into the dark. Cara, eu acho que o esquema é a gente bater em todos e tentar achar ele. Achei aqui. Mas o negócio que não é só achar. Vai, 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 vai. Tô tentando. Filha do arrocafuça. Vai, 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 vai. Agora, bota. Mota. Morra, veste. Finalmente. Finalmente. Falei que tinha que achar ele. Pô, meu irmão. Que isso. Aí, o feitoral de mago das trevas. Já temos. Cozê estou usando. Aê, forma humana. Aê, aê, e, 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 e. E as retalhadoras. E as retalhadoras, é. A gente já tem até impiedosa, né? Bom, só tem uma coisa pra desbloquear. Não tem. Qual é? Ah, forma humana. Se eu coloque a forma humana aí da... Opa. Isso é da sua velocidade. Na nossa amiga Maria. É encanto de Maria Renardia. Eu bote aí. Eu vou ficar na forma da vovó. Como é que muda mesmo? É, poderes vampíricos. Ah, lá, bonitinho com a vovó. Minha netinha. Maria Renardia. Pera aí que eu acho que eu vou ter que sair e usar de novo. É. Vem até com a corujinha. Rapaz, mas nessa velocidade aqui a gente chega longe. A impressão que dá é que eu vou comprar novelo pra fazer o... Um cachepô novo, um cachepô novo. E você vai na... Na Gamecon mais próxima aí, na feira de anime. Pois é, eu vou... Vou até dar um zoom aqui pra ver o... Nossa, caraca, os olhos dela são gigantes. Gigantes? Meu Deus do céu. Pera aí, calma aí. Mas eu me sinto obrigado. Por que os olhos tão grandes, meu tio? Tá ao contrário isso, né? É, mas pô, foi o que deu pra fazer. Mas é isso aqui, ó. De frente ao nosso lobão aqui. Aí, ó. Aí sim. O Tico, Tico. Tá tudo bem, meu? O Tico tá... Isso, dá uma ajuda dele aí, coitado. Ele tá sofrendo. Mas quando que a gente vai parar de sofrer? Quando, 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 quando? No próximo episódio. Mentira, a gente vai parar agora, que a gente vai parar de gravar. É verdade, é verdade. Mas você tá aí, tá sofrendo também? Dê seu like, inscrição, dê seu comentário. Conte pra gente o que tá achando, o que tá desachando. O que que a gente tá fazendo certo? O que que a gente tá fazendo errado? É isso, Vitor? É, tá fazendo tudo errado. Tudo errado, né? Tá bom. Nossa, o próximo, o nosso próximo missão aqui é botar no nível 4. Vai demorar um bocado até lá, o castelo. Ah, faz. O que que gasta pra botar o próximo castelo no nível 4? Ah, precisa daquele negócio radiano lá, que tem que energizar, não é? Tem um negócio desse aí. E por isso, a gente tá ferrado. Tá ferrado. Obrigado, pô, não invocar o burro. Mas você tá aí, também não tá invocando o burro? Considere deixar aquele capilé. Não é isso? Pois é, boa. Aquela forcinha marota, aquela força esperta. E é isso, Vitor. E vambora. Vambora, vambora. Pô, peraí. Se eu continue aí... O senhor não mandou os retângulos? Porque eu falei vambora pra tu emendar o retângulo. Então você que tá aí quer continuar assistindo. Eu sei que eu tava fazendo outra coisa enquanto eu... Só tem um canal. Desculpa. Tá bom, tá bom. Então você que tá aí quer continuar assistindo o que a gente tem feito. Clica no meu retângulo pra ver o que tem saído mais novo. Ou clica no retângulo do Márcio pra ver o próximo episódio. Vamos embora. Vambora, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí